Para mim sou grande, mas para ela é pequenino Sou adulto, mas para ela sou menino Nesse dia tão especial que é o Dia das Mães A nossa homenagem vai para uma grande mãe Lune O amor que sinto por você, mãe, é capaz de mudar o mundo Minha mãe, não existe nome para o sentimento que me une a você Amor é pouco para definir o que sinto pela pessoa mais importante da minha vida Você, mãe, é o meu orgulho O orgulho que tenho em você é do tamanho do mar Onde todo mundo se refresca Nunca conheci alguém tão guerreira e tão madalhadora como você Sinto que nunca serei capaz de demonstrar tudo o que me liga a você A vida foi mesmo muito boa para mim Ter uma mãe que nem você é a maior dádiva que alguma vez poderia desejar Parece que tudo pode acontecer comigo Porque sei que você estará ao meu lado Sempre para juntos combatermos o que quer que seja Essa segurança, esse abraço eterno que você me dá É que nem um barco que me leva sempre ao bom porto Amo você, mãe, até as estrelas do fundo do mar Dos seus filhos, mais nova, moça, josa, daniel, sandra, luciana, juninho, patrícia, larícia e ban Parabéns, Lourdes, por esse dia tão especial que é o dia das mães Acontece que ela é a minha mãe E mãe é sempre assim Mãe, palavra que Deus inventou O anjo que a terra chegou Mãe, palavra mais doce que o meu Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou em mulher